Olá, meu nome é Liziane Bortolato, eu sou diretora e roteirista do filme Primeiro Dia, selecionado para o 11º Festival Internacional de Cinema de Balneário Camboriú. Estou muito feliz e orgulhosa de estar participando deste festival incrível, que traz só orgulho para quem participa, para quem assiste. E deixo aqui o meu convite para você assistir o festival que acontece do dia 1º de dezembro até o dia 14. A grade oficial com todos os filmes selecionados você encontra lá no site oficial, no site oficial do festival, tá bom? Vida longa ao festival, estou muito feliz de participar e parabéns a todos os filmes que estarão lá para a gente poder assistir. Tchau! 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 Tchau!